Música Eu acredito que a periferia de São Paulo sofre com muita violência, né? A gente tem um estado totalmente repressor em todos os equipamentos públicos, né? E esses sujeitos extremamente violentados, eles vão se tornar sujeitos violentos. A noção de violência é uma noção socialmente construída, né? O que a gente hoje entende como violento, pode ser que há épocas atrás a gente não entendia. E algumas violências que são visibilizadas muitas vezes escondem outras, que fazem grupos específicos sofrerem. Então a gente, como um centro de direitos humanos localizado na periferia, o que a gente pretende é dar visibilidade, desnaturalizar essas dimensões da violência que são as violações cotidianas dos direitos humanos. Música O conflito, ele é constitutivo das relações humanas, né? A gente entende que o conflito é o lugar onde as pessoas se chocam, as pessoas se colocam como pessoas diferentes, né? Onde interesses diferentes se colocam, enfim. Só que normalmente, principalmente conduzido por essa lógica de reprodução da violência, nesse conflito, normalmente se expressam as relações de poder desigual e todas essas dimensões da desigualdade social, né? Essas dimensões mais estruturais. Nós já trabalhamos com conflitos mais variados, do tipo um caso de assalto em que tem uma vítima e um agressor, questões de gênero, vazamento de informações, fotos sexuais entre vítima e agressor. E a nossa intenção é que, trabalhar do conflito, a vítima possa sair do seu papel de vítima e, ao mesmo tempo, o agressor, né? Ele saia desse papel de agressor e integra esse ato à sua vida, né? Fazendo uma ruptura, né? Entre o fato que eu cometi, que não sou eu. Uma sociedade democrática, né? Que não queira aniquilar a todo momento as pessoas que, por diversas razões, machucaram outras pessoas, a gente busca esse processo de restauração. O processo restaurativo, de fato, é olhar para o conflito, tendo em vista não punir as pessoas que estão envolvidas, mas sim reparar o dano. A gente entende que caminhar para o processo restaurativo é a forma mais adequada de construir processos de responsabilização que são dos sujeitos, mas em um contexto que dê conta de amparar, que ofereça condições para que esse sujeito seja reconhecido para ele poder ser responsabilizado. Um sujeito subjugado, um sujeito estigmatizado, com baixa autoestima, nunca vai ser responsabilizado. Só um sujeito empoderado é capaz de se responsabilizar. Um sujeito incluído. E a gente começou a fazer essa experiência de pensar em núcleos comunitários de justiça restaurativa e a gente convidou militantes aqui da região, jovens, para fazer esse curso. O núcleo comunitário Mulheres Negras surgiu de uma necessidade de mulheres negras de trazer questões específicas de identidade e gênero para uma discussão coletiva. É o nosso espaço de fala. É o nosso espaço onde eu vou poder falar sem o receio do silenciamento, então da não compreensão, ou então da subestimação do outro. Como a gente sabe que lá no núcleo é um lugar onde a gente pode colocar para fora as nossas questões, as nossas subjetividades, né? E sabendo que a gente vai ter um olhar de respeito, um olhar de acolhimento pela próxima, eu consigo me empoderar nesse lugar e sair fortalecida para o enfrentamento dessa questão fora de lá do núcleo. No núcleo a gente conseguiu trabalhar esse lugar de autoestima, onde hoje muitas das mulheres têm mais tranquilidade em usar o cabelo do jeito que elas querem, em entender e aceitar o corpo delas do jeito que elas são. E aí trabalhar essa questão de corpo muito mais para um olhar de saúde do que para um olhar de estética. Porque a gente entendeu que essa estética que é imposta, a gente não vai conseguir chegar nela. Então essas são umas das questões que muitas das mulheres trouxeram e que a gente percebe que ao longo dos encontros é um lugar de mais tranquilidade, assim, né? Os conflitos estão sendo minimizados, né? Dentro do núcleo eu posso superar coisas, marcas que estão em mim, né? Que estão na minha vida e que eu poderia reproduzir cotidianamente. No núcleo eu tenho a possibilidade de repensar isso, né? De repensar de forma coletiva, né? De ter diversas ideias, né? É um trabalho político porque são sujeitos que normalmente não podem falar, né? Um jovem de periferia não pode falar, uma mulher negra não pode falar, uma mulher dentro de uma viela, mãe dos seus filhos também não pode falar. E aí esse é um lugar que as pessoas possam falar, chorar, se construir, contar a sua história, né? Eu vi a história do outro, perceber que não é uma história particular, né? O espaço de fala e de escuta ela oferece uma brecha para que você consiga ver a dimensão política da sua própria existência, da sua própria individualidade. Quanto mais a gente amplia o discurso que a lógica vingativa, a justiça retributiva, ela não é capaz de promover responsabilização, de promover um processo educativo, quanto mais a gente vai ampliando a noção de que é possível uma outra atitude que promova responsabilização que não a violência, que não a punição, mais pessoas vão se identificando com esses discursos e possibilitando novas práticas sociais que não a reprodução da violência, que não a reprodução da punição. Obrigado. 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 Obrigado.